Castelitos e Castelitas, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. O que você tá ouvindo aí nesse fone de ouvido? Deixa eu ouvir, peraí. Ele tá ouvindo o Castelito, o meu canal novo lá que voltou, galera. Sim, ele voltou. Eu fiz um vídeo lá sobre por que eu voltei, por que eu tenho um do Castelo, por que eu posso... Mas enfim, esses dias eu perguntei pra vocês aqui nos comentários, me mandarem aonde que vocês jogam games hoje em dia. Porque eu queria pegar alguns jogos infantis e ver como é que tá a infantilidade da galera hoje em dia, essa geração tiktoker aí. Olha o Boomer falando da geração que ele não conhece. Eles me falaram, ah, tem o Poc, tem o Poc e tem o Poc. Mas tem mais aí que eu vou procurar, então deixa eu abrir aqui. Eu quero jogo de criança, eu quero ver o que as crianças tiktokers jogam hoje em dia. Tem um coelho muito louco que parece... Lembra aquela animação dos coelhos que se quebrava a pau que tá passando aí que eu não lembro o nome, eu vou me malta pra procurar na edição? Isso é um clone de Mario Kart meio estranhão, né? Ok, isso aqui é um jogo pra criança, isso aqui é realmente um jogo infantil. Mas eu não quero jogar um clone de Mario Kart aqui, eu quero escolher alguma coisa bem... Eu tô indo de ré? Eu não sei! Os novos jogos aí, ó, vamos ver o... O que que tá em alta? Que que é isso aqui? É o Knuckles... Knuckles No The Way fazendo uma festa. One Play. Cadê o Knuckles? Já não tem mais o Knuckles, tá ligado? Já tem umas raposa... Tá, 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 aí o nome, o nome. Eu quero trocar o nome. Não quero player 1. Meu Deus, que Poe é? Que tipo de Poe é esse? É o Poe! Vamos jogar esse aqui. Esse aqui tem cara de ser... Nossa, eu não queria um clone do Poe, mas já que achamos um clone do Poe, bora clone do Poe. Nossa, ele vai arrastando, ó. Nem tô mexendo. Ele vai arrastando, mané. Claro, ele é um slime, né? O Poe é tipo um Sonic Poe. Caraca, é um Sonic... Podia ter... Podia ter jogado esse game aqui no clone de Sonic, que ninguém vai perceber, porque ele é azul, ele vai pegando argolas, e o mais importante, ele é super fast! Ok, é um Poe que não precisa alimentar, não precisa comer, ele não precisa... Prima do Poe chamado Eugênio. Se vocês chamam Eugênio, falam assim, mãe, por quê? Qual é a história do Eugênio? Oi, a caveira! Nossa, será que existe isso embaixo da terra? Não sei. Cavoquem aí e mandem fotos. Tá, mas esse jogo aqui eu já entendi. É Sonic Poe. Filet. O cara sabe ler inglês pra caramba, né? Chama o... Meu Deus, tem até clone de Cuphead. Ah, mas esse aqui a gente já jogou nos clones de Cuphead, que me xingaram. Vocês estão me xingando. Falando, essa fase existia, sabia ser o Six? Eu sei, eu só não lembrava. Memória de velho. É assim, galera, pá. Muito brabo, velho. Vocês batem em mim, aí eu fico nervoso e bato nele. Muito bem, é... Aqui, ó, isso existe. Como, como? Meu Deus, 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 como atira? Eu tô com um de HP, como é que atira? É no, no... Não... Olha, ó, tá, tá fácil, tá fácil. Eu sei, gente, eu sei. Só não tem, ó, no jogo oficial, não tem esses bonecos aqui do FNAF, não, hein? Não veio me trovar. E não tem essas pizzas também, eu não lembro de ter isso aí. Calma, galera, só fala. Six, você está se equivocando. Tem tudo isso. Você que é um velho e não chegou nesta fase, ou você só chegou uma vez na vida e não lembra. E essa música não é também, ué. Enfim, vocês entenderam qual que é, né? Esse aqui também é um jogo do FNAF. Agora, é isso que as crianças estão jogando. Prepare-se. Papais, mamães. Este é o jogo que as crianças estão jogando. Deixa eu botar a RAI primeiro. Você sabe o que precisa... Caraca, obrigado por lembrar meu passado. Olha, você tem que pegar... É que nem aquele jogo do Smith. É exatamente a mesma coisa. Você pega o tapa aqui, olha. 220 mil reais por hora. Porque eu dei um tapão no macaco. Olha o macaco. Duas da manhã eu estou gritando, porque depois eu vou ser preso, não sei por quê. Vocês lembram do jogo do TAPO da Abundadora Balotização? Pois é, vamos ver se ele existe ainda. Meu Deus, ele está indo no ar. Como ser cancelado em 2022? Jogar um jogo onde a mão da hora é espancada. Por uma cinta, por uma mão, por uma chinela ou por uma régua. Ela tem um pouco de delay, né? Porque... Mais uma de régua, ó. Ela demora pra... Ela toma o tapa e ela pensa... Ok, vou gritar. Quer ver mais uma... Agora vai. Tem que ser mais de 200. Tem que ser mais de 73. Eu sou muito ruim em dar tapa nas pessoas. Gente, esses são os jogos das crianças. Presta atenção, pais. Onde vocês deixam elas em casa de tarde, enquanto vocês vão trabalhar. Vocês deixam ela no computador da sala. E olha o que elas jogam. Butt Scan Game. Butt Scan. Que sim... Não. É um jogo onde eu preciso... Não estou entendendo. Ah, eu tenho que tirar a foto da bundinha. É um cara que está trabalhando. Aí ele vai e coloca... É isso. E aí não pode deixar as pessoas ver. Ah, as pessoas não podem ver. Olha, tem que fazer... Agora, eu faço agora. Eu faço agora. Ah, ninguém viu. Ninguém viu. Olha quanto jogo de beijo que tem. Beijo entre heroínas. Beijo entre rapazes e moças. Rapazes e moças. Eu... Isso tem 60 anos e não sabe. Beijo entre policiais do correio. Beijo ao Justin Bieber. Gente! Meu sonho. Caraca, velho. Beijo em 240. Eu vou jogar tudo isso no Dia dos Namorados, porque não pode. Beijo voador. Cara, vocês não odeiam esse jogo de dentista? Que os dentes das pessoas estão sempre tudo podre. Claro. Tem muitas crianças que agora estão assistindo esse vídeo e pensam... Hum, eu quero ser um dentista, porque eu joguei esse jogo. Porque olha isso. Tá, beleza. Essa boca não está tão horrível quanto eu já vi. Nossa! Nossa! Uuuh! Não dá, meu. Olha isso aqui. O cara... O cara... Só dá pra tirar um... Tá, isso aqui faz o quê? Ah, esse barulho é horrível. Mas é que isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ah! O que é isso? Maçarico pra... What the fuck? Eu não sei o que isso faz, de verdade. Vamos tentar isso aqui, ó. Ah, isso aqui é pra colar os dentes que estão quebrados. Olha como melhorou. Tá, isso aqui é o maçarico pra limpar aqui? Acho que sim, acho que sim. Beleza, agora é só tirar os amarelos. Caraca, se fosse só escovar pra não ficar amarelo, mas eu ficaria dois dias lá escovando meus dentes. Coisa que eu já fiz, inclusive. Ó, esse jogo aqui é um bom jogo, hein, pais, famílias. Acho que é isso. Eu pensei que estava pronto já. Se você quer ser um dentista, ou seu filho quer ser um dentista, Se você quiser levar o filho pro dentista, mostra esse jogo aqui pra ele. Jogos de bicicleta! Hum, você disse bicicleta? No próximo vídeo. Com o Guzang. Sério, a gente vai gravar. Eu prometo pra vocês, já mostrei o áudio pra vocês. Então eu e o Guzang vamos falar de games de bicicleta. Até lá, você se inscreve aqui no canal, dá um tapa na bunda do sapão e grita, você sabe muito bem. Suai, minas! Ah!